E aí pessoal, dia 27 de dezembro, estamos aqui na garagem de Vinolandia, esses dois carros de reforço, o 21 550 G6, esse Vista Buslor 10770, esse carro é um ex-atual, colocaram a pintura nova, viagem 1050, Programa Ambiental Despolui foi aprovado também, filmar aqui por volta. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meio sujinho o carro aqui. Seu painel do G6. 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 Seu painel do G7. Seu painel do G6. Seu painel do G7. Obrigado.